Música Oi, tudo bem? No vídeo anterior acabou que eu nem mostrei o final, né? Como ficou a pintura do Flavinho O que vocês acharam? Eu achei que ficou lindo Ele ficou tão agitado, mas tão agitado Que eu não consegui finalizar direto o vídeo Muita gente me perguntou como é que foi pra limpar ele Se deu muito trabalho Foi super fácil, super tranquilo Com um sabonete no banho mesmo Já saiu rapidinho No vídeo de hoje eu separei alguns fatos da maternidade Existem muitos fatos, né? Mas escolhi apenas alguns E tenho certeza que pelo menos Um fato desse já aconteceu com você Vamos ver? Fato 1 Você sempre vai sair pra comprar algo pra você E vai lembrar do seu filho Vai trazer várias coisas pra ele E às vezes você acaba até esquecendo Que ia comprar pra você Filho, olha que o mamãe comprou Fato 2 Confere se ele está respirando Quando está dormindo Estava mamando enquanto estava gravando Acabou de dormir Tadinho Continuando Fato 3 Assisti desenho mesmo com ele dormindo Fato 4 E quando ele acorda no meio da chavinha? Fato 5 Por os mais polêmicos Palpites Águia Nossa, Vanessa Não está frio pra ele estar só com essa roupa aqui? Oh, não! Não? Finalmente seu filho dorme Você coloca ele na cama E pronto Acaba o mundo É tireiro É carnaval É panelaço É tudo É tudo Fato 7 O seu repertório de chuveiro muda completamente Eu quero esconder Eu quero esconder O que o gato brilha Eu falo por dentro É a minha filha Fato 8 Sua sala nunca mais será a mesma Vai virar um playground É um playground E aí Ih 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 Quato 9 Você pode passar vinte e quatro horas com isso É a primeira palavra Que ele vai dizer E a última, mas o que mais acontece É quando você está prestes a sair Já está pronta Ele também está pronto Aí Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo E comentem aqui embaixo se vocês se identificaram Com algum desses espaços Foi muito divertido fazer E não esqueça de curtir, compartilhar E se inscrever, tá bom? Beijo, até semana que vem Mamãe Mamãe Paparinha